O vírus mudou, está mais agressivo. A transmissão e as internações por Covid-19 aumentaram. A situação de vulnerabilidade de muitas famílias também. Mas, mais do que nunca, o que não pode mudar é a nossa solidariedade com quem mais precisa. A Prefeitura de Araraquara criou a Rede de Solidariedade fazendo um elo entre quem precisa de ajuda e quem pode e quer ajudar. Muitas famílias já foram atendidas com alimentos, kits de higiene, leite e outros produtos essenciais. Neste momento de agravamento da pandemia, continuamos fazendo a nossa parte numa verdadeira rede de defesa da vida. Se puder, faça parte você também. Contribua com quem está precisando. Ligue 0800 773 1145 das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Se preferir, contribua sem sair de casa por meio da chave Pix e-mail. Rede de Solidariedade arroba araraquara.sp.gov.br Em Araraquara, a solidariedade contagia mais que o vírus. Rede de Solidariedade da Prefeitura de Araraquara.